Boa noite, e para você, este será o seu primeiro visito a esta cidade histórica. Cato, Ennard, você está imaginando coisas de novo, como sempre. Baby, aconteceu uma coisa inesperada. Ai, Laura, que susto. Você tem que parar de entrar assim, gritando toda hora. Assim você me assusta. O que foi agora? Você não vai acreditar o que aconteceu. Eu sei. O Ennard deixou a pipoca espalhada no chão de novo. Não. Quer dizer, ele deixou na sala, mas não é isso que eu vim falar. Saiu o jogo da gatinha. Jogo da gatinha? É o jogo da Angela, baby. A gatinha hacker. Ah, tá. Sim, a gatinha hacker que você descobriu que não era hacker. Baby, eu sei que virei amiga da Angela. Mas era a primeira Angela. Essa não é mais a mesma Angela, baby. Você não tá percebendo? Esse jogo novo tem tudo pra esconder o hacker. E se a gente descobre primeiro que todo mundo, nós vamos desmascarar a Angela de uma vez por todas. Eu acho que você está me enrolando. Só para eu ficar jogando com você. Mas tudo bem, vai. Vamos jogar. Baby, miga, o meu nariz tá coçando. E eu sei que a gente vai encontrar alguma coisa nesse jogo. Alguns momentos depois. Oi, baby. A gatinha tá diferente. Oi, baby. E Laura. Eu creci. O que? O que? O que?